Música Graças a vocês que me deu esse emprego Eu poderia, mas não é o que eu quero Você acha justo ser global igual o Gaulês? Mas o Gaulês Ele é global Só tá dizendo lá que é global Mas global de verdade Nada parece Não é, então é isso que eu tô dizendo Não é justo você ser carregado Não, tem que merecer Tem que merecer, tem que merecer, certo? Tá certo Eu sinto Não sei Não existe mais bobo no CS Existe sim Nós aqui que acordamos 7 da manhã E aí vê essa patifaria de sem vergonha Time sem vergonha Que eu vou abrir Ainda tem já É É Música Smoke! Estou em cair! Estou em cair, de novo! O que foi? Vou em cair! E vamos aproveitar pra escutar um pouco da comunicação da Detona nesse round. Ele vai molar no fim, vocês já querem ir? Tô passando aqui. Vamos aí, vamos aí. Pega a C4, eu vou ter que dropar aqui na escadinha. Ah, fez barulho. Vino, tô do teu lado. Vai cair no chão, louco. Bora, guys, bora. É, rapaz, um pouquinho ali de bagunça pra quem fica com a C4, quem não fica. Eu acho que eu vou começar a dar em cima de pro player, né, meu lindinho? Vai que me dá skill. É por isso que eu tô tentando namorar com a Gabs. Eu acho que... É lógico, ó, ela não joga, a namorada do Phelps não joga CS. Mas tem as dicas de um profissional, e eu quero as dicas de um profissional. Aí você vive com ela, é diferente já, né, meu lindinho? Nossa, se bem que... Aí você já vai dar bala. Se bem que se eu vivesse com ela, eu acho que eu nem ia jogar mais. Eu ia ficar fazendo outras coisas, né? Certo, certo. Tá. Evita, pô, evita. Evita. Na gatilho, evita. Evita, evita, né. Você já... É, 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 passou. Ele não tem não. Caralho. A culpa aí, meu irmão. Vocês podem zoar. Quem seria um bom... Não sei se treinador, mas pode ser um bom analista ou treinador. O Zorlaca, mano. O Zorlacoca, mano. Cadê o Zorlaca aí, ó? Fala português. É bravo. Manja das táticas aí de domínio e tal. Cadê o Zorlacoca aí, velho? Fazer o movimento, velho. Ele é bruto, né? Então, um treinador bruto, velho. Porra. Aí, pronto. É o que nós precisamos. Um treinador português, velho. Pronto. Vaga, vaga. Eu vou segurar um dedo ali agora. É o Coringa que tá lá. Eu vou morrer pra ele, velho. É. A única vez que eu vi Coringa eu morri pra ele. Bocco. É o Coringa que não tem lá na frente de делать não. Eu vou pegar o Coringa na frente de lá. Esse é o Coringa. Eu vou pegar o round esaultia, velho... Obrigado… ...Decindo recorreval... Então o Vini posicionado, o Vini vai dar o primeiro contato ou não, o Art que vai dar primeiro, não sei, ó, tem a flecha, ele erra o primeiro tiro, agora o segundo, o Vini, três kills pro Vini, o Art falou, mano, tô queimado aqui, já quatro kills para o Vini, faz seu nome, Vini, faz seu nome, Vini, vai pra cima, vai pra cima, o JKS vem vindo, deixa pro Vini, deixa pro Vini, aí ó, já marcou, e aí, 5K do Vini, olha, olha o Art, velho, que isso, ele já espetou dois, velho, espetou três agora, cego, tem de doce, tem de salgada, é biscoito de tudo que é tipo aí, velho, porra, é varado, é espeto, é, porra, não quer mais nada não, ah, virou passeio, velho, fala, mano, tá triste, o menino Ney, vem cá, velho, vem cá, vem ser feliz, né, ó lá, o Art já pega a primeira kill, já derruba o segundo, já leva o terceiro, que isso, velho, que isso, velho, porra, tá a mais, velho, são jogadores aí de níveis diferentes em campo, velho, já foi, o Vini, três para o Art, duas para o Vini, dez a zero, Fúria, dez, a hundred, agora tá queimando, ele vai saindo, não conseguiu pegar a kill, cai o Yuri, o Vini já chega ali, ó, pelas costas, colando, caiu o Cacerato, o Vini tá a mais, é 2x1, bomba, fake plans, o Vini, velho, que isso, velho, que isso, o Vini, ele deve tá comendo o suquilo que é, o, 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 o cereal dos campeões, né, velho, vai juntar três pela base, se liga, ó, ó essa tática, ó, mirou ali uma flecha, flecha aí, agora, 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 flecha, toma, 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 hum, não pegou as flechas, não pegou, mas já caiu dois por dois, três, agora, quatro, cinco, que beleza, o, aliás, ainda não clicou, agora ele clica, vai, o Art vai dar aquela primeira olhada, cai o Art, e aí hoje tem, e aí hoje, olê, 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 o rei do bracinho, né, velho, o rei do bracinho, tem que tomar cuidado, é com o uso, aí sim, uma segunda HE, mais bala, toma, toma, ó, toma também, já sabia que tava no pé, duas kills para Vini, a gente, fica a situação, eles invertem o round, olha o Henrique com 12 de HP, meu amigo, o round ficou bom pros caras, velho, o round ficou muito bom pros caras, o Art devolve, já fica bom pra gente, uma, duas, varou o terceiro, matou o terceiro, lá vem o Art, quatro kills, olha o Art, velho, fala dele aí, né, de repente, você tava aí, meio pá, meio ressabiado, e agora, ó, hum, hum, cara, será que o 13 a 9 eco deles, é, inventa junto, velho, o cara que inventou a lata, inventou o abridor, e aí ele já faz uma venda casada, fiz o teste, fui diagnosticado como mula por ainda ter um pingo de esperança nessa line de lacrero postador de troféu empoeirado, mano, porra, velho, vocês ficam, hein, velho, porra, seis tão, hein, velho, olha aí, seis, velho, seis, velho, porra, não, 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 mas esse cara que é gay, tá, a gente já descobre rápido, ele faz, é, numerologia, e ficou muito animado vendo a Ivete Sangalo falar com ele, então, é, nada contra, não é nenhum problema, só tô, só tô falando, ele é gay, e ele gostar de homem, é lá, delícia, você pegou a porra do meu rabo, PT, era eu, PT, ah, não, PT, ah, não, PT, ah, não, PT, honra, gente, honra aí, não, PT, ah, ah, beleza, tá um trolando o outro, vocês me trollaram, ah, honra, velho, é, 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 vai ser assim, era eu, PT, mas se no final você conseguir arrecadar 10 mil, amém, vai lá, faz uma compra no supermercado ou pra sua casa, né, porque eu lembro quando eu tive o meu primeiro salário da Twitch, foi a primeira coisa que eu fiz, foi fazer uma compra pra minha família, né, uma compra de 500 reais, coisa que a gente nunca imaginou aqui em casa, fazer uma compra de 500, 600 reais, né, Ah, não, nossa, Título que o seu, meu time tem mais torcida que o seu, salve BH, é nóis, Olá, tá vendo aí, cês vão ver agora, nunca mais vou falar de BH assim, agora cês rodaram aí de BH, velho, O Kai agora tentou o confronto, os dois eram bastante machucados, e o duelo de HS, os dois capturaram! Não, haha! Ele não está. Você quer parar, mano? Não, não, bebê. Não, não. Um mais, CT. Eu acho que CT. Ok? Que loucura, vida é dura. Sem partura, só disputa. Não partura, só partura. A essa altura, não tem fuga. Sente culpa, não se culpa. Que se surta e se encuta. Só escuta e estuda. Meu curte, espero que curta. Desfruta da minha fuga. Uma lua, vai mais uma. Escuto de tudo um pouco. E minha mente mistura. Fissura, acham loucura.